Quanto mais tempo se navega rumo ao desconhecido, mais o horizonte parece próximo, mas quando olhamos para o que ficou para trás, além das águas balançando pelo movimento das ondas, temos mistérios que ainda não foram explicados, mistérios que atravessam o mundo e se conectam ao final. Hito Tsunagi no Daihiho, o grande tesouro que conecta tudo, o One Piece é real e o rei dos piratas, Cold Roger é a maior lenda dos mares, sendo o único em 800 anos ao chegar na última ilha e descobrir a verdade do mundo, mas ele se entregou e foi executado para iniciar uma nova era dos piratas, porém não antes de nos revelar o que é esse tesouro, isso mesmo, quer saber o que é o tesouro lendário de Joy Boy? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal que é uma teoria muito popular na Coreia, eu gosto de visitar um pouco essas teorias populares fora das Américas aqui, porque eles tem uma visão tanto quanto interessante do mundo de One Piece, A teoria bem famosa de existir dois Shanks no mundo inclusive, vem lá do Japão e aqui no Ocidente não é tão discutida assim, então eu trouxe essa teoria que há tempos eu achava ela curiosa, interessante, queria compartilhar aqui com vocês, eu adicionei alguns pensamentos para dar uma complementada e eu espero que você goste, assiste até o final porque está muito legal esse vídeo, se você é novo no canal, aproveita para escrever, se você já é membro da pior geração, dispara o like e agora com vocês tudo sobre o que é o tesouro One Piece. Então vamos lá meus amigos, eu queria começar explicando para vocês aqui um pequeno termo, metaficção, o que é isso? O seu significado original é um tipo de texto que revela propositalmente os mecanismos da produção de uma obra literária, esse termo significa literalmente além da ficção ou sobre a ficção, indicando que o narrador ou o autor está acima do texto ficcional e o observa ou julga de maneira autoconsciente sua história, às vezes até os personagens da história acabam percebendo isso e é sobre esse ponto que vamos nos aventurar. Voltemos ao início da série The One Piece, todos lembram das icônicas frases que abrem a série, riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, Gold Roger, meu tesouro, se quiserem, podem pegar, procurem-no, deixei tudo naquele lugar. Mas e se eu disser para você que essa frase tão clássica, tão emblemática, está errada? Sim, essa tradução foi feita por fãs, Roger nunca disse que deixou tudo naquele lugar. Na tradução oficial ele diz, meu tesouro é seu se você encontrar, mas você terá que procurar pelo mundo inteiro. E melhor ainda, no original japonês você pode ler isto como, meu tesouro procure, porque eu deixei o mundo inteiro lá. Notem a palavra mundo inteiro e como isso está em negrito, em destaque. E aqui mora a importância de algumas conexões. Guardem bem essas palavras do rei dos piratas que vocês vão entender o que Roger quis dizer quando deixou o mundo inteiro na última ilha. Que inclusive é para lá que vamos agora, em volta em uma neblina de mistérios. A única coisa que temos certeza de Loftale é que o tesouro One Piece é de fato real. O tesouro de Joy Boy existe. Aprendemos isso no flashback de Odin. Cada personagem define o seu próprio tesouro de uma forma muito diferente. Para Luffy, seu maior tesouro é o seu chapéu de palha. Para Sanji, suas facas e suas mãos. Para Zoro, suas espadas. Para Nami, suas tangerinas e etc. Então qual é o tesouro de Joy Boy? O que é o One Piece? Tem que ser algo que ele valorizou mais do que qualquer coisa na sua vida. E quando Roger chega na última ilha, ele nos diz algo curioso. Joy Boy, você deixou um tesouro tão inacreditável. Que história engraçada. E de acordo com isso, podemos supor que o tesouro de Joy Boy é uma história engraçada. Então One Piece é a história de Joy Boy? A história do século perdido? Muitos fãs realmente especulam isso devido a essa frase de Roger. Mas não. Se One Piece é a história dele, qual seria o objetivo de existir o Rio Poneglyph que Robin tanto busca? A reunião dos Poneglyphs que realmente contam a história do século perdido. Talvez One Piece seja então o Poneglyph final que falta do Rio Poneglyph? Também não. Seria broxante se esse fosse o caso. Então, o que é o tesouro? Primeiro, One Piece em japonês é escrito como Hito Tsunagi no Dai Hiho. E tem três significados. Exatamente. Grande tesouro escondido em uma peça. Mar em paz. E algo que conecta as pessoas. Ou a corda que conecta as pessoas. Então, o tesouro One Piece é algo que liga as pessoas. Seria o Sake de Binks? Não. Algo muito maior. E isso é uma corda. Mas o que seria uma corda no mundo de One Piece? Olhem para essa imagem. Notaram algo curioso ligado do início ao fim? Deixe-me explicar o significado do logotipo de One Piece que tem sim algo a mais. E foi desenhado pelo próprio Eiichiro Oda. Ela representa a Grand Line cercada pelos cinturões calmos. O O com a caveira e com o X cruzado representa a montanha reversa. N, E, P seria o paraíso. O vermelho, o I que é o Luffy, obviamente a linha vermelha. E, C e E é o novo mundo. E acima e embaixo de tudo estão as duas linhas azuis que são os dois cinturões calmos. Observe como o último E tem a forma de uma âncora. Isto porque é aí que a aventura termina. Onde eles vão acorar. E repare como a caveira do começo está mordendo a corda que também está amarrada a essa âncora. É como se os chapéus de palha estivessem destinados a chegar no final. E eles estavam ligados a isso o tempo todo. A corda representa toda a história de One Piece. É uma aventura. E a história é o que conecta as pessoas. Eu, vocês, milhões de fãs estão lendo One Piece semanalmente. E pessoas de todo o mundo. De diferentes religiões. Diferentes crenças, raças, níveis sociais. Isso não importa. Estamos todos conectados através do tesouro One Piece. O próprio autor, Eiichiroda, disse em uma mensagem muito recente. Que o que ele deseja com o mangá da série The One Piece. É que as pessoas possam se conectar e fazer novos amigos. Então estamos todos conectados através da história The One Piece. É como o próprio Roger disse. Joy Boy, você deixou um tesouro tão inacreditável. Uma história tão engraçada. Então, o que eu estou dizendo é que o tesouro One Piece e Joy Boy seria a aventura. A história que nos contaram ao longo da série. Todo aquele mangá The One Piece seria o tesouro The One Piece? Não. O tesouro não é a jornada. Mas, semelhante acomoda, conectou as pessoas do mundo real. O mesmo foi feito por Joy Boy através do seu tesouro One Piece. Ele conectou pessoas de diferentes raças, religiões, diferentes reinos. No que mais tarde se tornaria o reino antigo. E o sake, que foi a bebida de Binks, foi utilizada como um símbolo da sua irmandade. Então, que tipo de história Joy Boy teria contado? Para explicar isso, primeiro vamos dar uma pequena olhada aqui no capítulo 1069. As frutas do diabo são basicamente os desejos dos seus criadores. Então, quem seria Nika? Quem desejou o Deus do Sol? Obviamente, sabemos que Joy Boy era um personagem real dos tempos antigos. Mas, Nika é descrito por Vegapunk como um personagem das escrituras antigas. Nika é um mito, uma lenda. Ele nunca existiu de verdade. Ele era apenas uma história. Uma história contada nos tempos antigas. Contada pelos escravos que não tiveram a sua liberdade. Eles desejavam tanto a liberdade que Nika acabou trazendo. Então, o que seria One Piece? Aquilo que deu origem a Nika. Mais especificamente, uma história sobre Nika, o Deus do Sol. Um conto do riso, se você preferir. Romance Down. Um romance sobre o amanhecer. O One Piece é sim uma história em quadrinhos. E Nika é o personagem principal daquela história. Ele era um Deus apenas em uma história em quadrinhos. E é por meio dessa história em quadrinhos que todos se conectam. Da mesma forma que nós, os verdadeiros fãs, nos conectamos com o mangá The One Piece. Joy Boy, ao lado de muitos aqui na história, também desejavam a liberdade mais do que qualquer outra coisa. E se uniram e usaram o sake para simbolizar a sua irmandade e família. E através da tecnologia avançada, Joy Boy finalmente conseguiu se tornar a personificação da liberdade. E ele se tornou o próprio Nika. Os tambores da libertação. E foi capaz de trazer risos e liberdade para as outras pessoas com seus poderes que eram tão ridículos. Os poderes que saíram direto de uma história em quadrinhos. Há uma razão pelo qual o Gear 5 é tão engraçado. A razão pela qual parece tão caricatural. Por que esse é o poder mais ridículo do mundo? Por que ele parece ter saído direto de uma história em quadrinhos? É isso que o próprio Kaido diz ao ver todos os movimentos de Nika. Inclusive, o motivo de Nika ser todo branco é porque o mangá é feito todo em preto e branco. Em 2019, na Jump Festa, o Oda disse que esperava não revelar muito do flashback de Oden. Disse que tinha que ter muito cuidado. Porque o ano estava fortemente relacionado ao tesouro One Piece. Mas mesmo com todo o seu cuidado, ele acabou revelando algo do tesouro One Piece. Você só talvez não tenha notado. Dê uma olhada nesta pequena parte. Nada fora do comum. Então, o que é isso quando se amplia a imagem? Roger está segurando algo. Um livro? Seria um livro em quadrinhos? Ele está segurando uma história engraçada. E diz que é uma história cheia de risadas. Que, meus amigos, é a única peça restante da história em quadrinhos de Nika. O tesouro de Joy Boy. Olha que coisa interessante. No capítulo 585, descobrimos que o sonho de Sabo é literalmente escrever um livro contando sobre o mundo. E depois esse diz que seria o maior pirata de todos. Não sabemos o sonho do Luffy, mas seguindo o mote da vontade herdada, Luffy vai completar ambos os sonhos. Se tornando a próxima história a ser contada para esse mundo. Mas enquanto isso, lembrem das últimas palavras de Roger. Deixei o mundo inteiro lá. Esse é o mundo. O próprio quadrinho. O tesouro que conecta as pessoas do mundo de Luffy. O verdadeiro tesouro One Piece. Interessante isso, né galera? Tem uns pontos aí que realmente me surpreenderam. Essas conexões do logotipo. Nika realmente sendo todo branco como personagem de um mangá. E toda essa forma do Rubber Rose. Que é essa parte caricatural dos quadrinhos antigos. Uma homenagem que o Oda fez. Mas será que Nika realmente não saiu de uma história em quadrinhos? Seria esse o tesouro One Piece? Obviamente que isso não responde todas as diversas perguntas. Que cercam e envolvem o tesouro em si. Por que Roger chegou cedo? Por que as armas ancestrais se fazem necessárias? Mas ainda assim é uma teoria um tanto quanto divertida. E dá para ir além disso. Será que o inimigo dos deuses? Será que os D não são inimigos do próprio autor? Afinal quando Luffy chegar ao final da sua história. Esse mundo vai se acabar. E o autor briga com os D para evitar isso. Para que a história continue. Isso é metaficção. O que você achou desse vídeo? Gostou da teoria? Se você gostou. Deixe um like. Compartilhe com seus amigos aí. Até a próxima tá? Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.